Encaixou esse time com o Pedrinho, segurou mais o Mariano, tem dois volantes. Então, pensou ali, inicialmente, no sistema defensivo mais consistente, mas aí também tem o ataque com qualidade do Pedrinho, o Hulk, o Paulinho, não precisa nem falar, né, Romano? Pois é, é interessante o seguinte, quando o Pedrinho estava falando sobre o esquema do Filipão e falou sobre, não, porque o Otávio e o Batalha dão sustentação, teve alguém do meu lado que falou assim, aí, dois volantes, vai se manifestar, não? Não, mas eu acho o modelo de jogo do Filipão muito interessante. A maneira que eu gosto de futebol e que eu vejo de futebol, eu achei Atlético e Botafogo, por exemplo, um jogo melhor do que Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians teve oito gols, aí se você quer diversão, né, mas jogo como jogo jogado, Atlético e Botafogo foi muito melhor. Agora, futebol é difícil demais, Romano, porque eu vou te dizer uma coisa, eu, eu, se estivesse no lugar do Rodrigo Caetano, não renovaria com o Pedrinho, pelo histórico dele no Atlético. Lógico que aconteceram lesões, mas ele também não conseguiu entregar, o que o Filipão está permitindo a ele entregar, né? Com o Cuca teve problema de lesão, mas não conseguiu jogar, com o próprio Cudê também, ele era muito menos utilizado, mas também teve a questão da lesão, mas o Filipão conseguiu armar uma maneira de aproveitar o Pedrinho ao máximo. E isso não tem só o Otávio Batalha que ele citou aí, não. Ontem o Edu citou um cara também que permite muito ao Pedrinho, que é o Pavon, né? Então eu acho que o Pedrinho está começando a fazer parte dessa engrenagem do Atlético e vem conseguindo ter uma sequência de bons jogos, né? O Pedrinho, se você pegar esses últimos jogos dele como titular, ele jogou bem todos os jogos. Às vezes mais, às vezes menos, mas você não viu o Pedrinho omitindo do jogo ou deixando de jogar bem. É verdade. E é um jogador que tem que ser apresentado bastante ali, né, Edu? Sempre que o Pedrinho teve sequência, ele conseguiu apresentar bom futebol. O problema é que a sequência foi interrompida duas vezes por lesões, né? E ao longo do tempo eu aprendi que jogador que chega no meio de temporada, você tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele. E o Pedrinho chegou no ano passado, no meio da temporada, e não jogava futebol há seis meses. E aí ele chega aqui e começa a ser cobrado como o Pedrinho do Corinthians. Seria muito difícil ele entregar. A mesma coisa aconteceu com o Pavon. O Pavon chegou no meio da temporada, não jogava futebol há oito meses, e foi cobrado como o Pavon do Boca. Ele não iria entregar. E aí no final da temporada, um monte de gente queria o Pedrinho fora, o Pavon fora, jogadores que chegaram na metade da temporada e há muito tempo sem jogar futebol. Quando começam a ter sequência, eles começam a entregar, porque ninguém desaprende. Só que o Pedrinho teve a sequência interrompida de novo por outra lesão, no momento que ele vinha jogando bem. E aí ele retorna de lesão e já começa a cobrança. No primeiro jogo, nossa, jogou muito mal, depois de três meses sem jogar. Agora ele começa a entregar novamente, porque ele tem qualidade. Assim como o Pavon tem entregado em 2023, porque ele tem qualidade. Mas a nossa pressa em querer que o jogador entregue para ontem, jogador com qualidade, com histórico de qualidade, ela às vezes acaba interrompendo, talvez, um trabalho que daria fruto ou dará fruto ali na frente. E vai muito da sustentação. O Pedrinho citou dois volantes, o Simões citou o Pavon, e tem o outro jogador que apareceu no Atlético nos últimos cinco jogos e que ajudou a dar essa sustentação defensiva e a melhorar o Atlético do meio para frente, que é o lateral direito, que é o Mariano. O Sarávia estava muito bem, mas o Sarávia era um cara que, na hora de defender, abria-se um buraco no sistema defensivo do Atlético. O Filipão enxergou isso, mérito do treinador, tirou o Sarávia, mesmo no Sarávia, com o Sarávia vivendo um bom momento, e eu o critiquei, e eu estava errado. Ele coloca o Mariano, que dá uma sustentação melhor ao sistema defensivo do Atlético, que agora passa a apoiar ainda mais o seu lado esquerdo, melhorando os números do seu lateral do outro lado, do lateral esquerdo do Arana. Ô Claudio, na próxima participação você vai trazer o que para a gente? Nós vamos falar, inclusive, sobre o Arana, que vem aí mostrando números importantes, está retomando o bom futebol, o Guilherme Arana, daqui a pouquinho a gente vai trazer para debate aí, se o crescimento do Arana também está fazendo o Atlético ter aí melhores resultados no campeonato. Só para fechar sobre o Pedrinho, o Rodrigo Caetano brigou muito pela permanência dele, confiou o tempo inteiro, até questionava o Rodrigo também sobre essa situação. no jogador, será que vale a pena, o custo-benefício? E ele fica até agora, fim de junho do ano que vem. Teve o processo lá renovado com o Shakhtar, com a questão lá da guerra, Rússia e Ucrânia, então o Pedrinho está garantido no galo por empréstimo até o fim de junho do ano que vem, praticamente um ano a mais aí para o Pedrinho. Romano? E só para poder exemplificar aí para o torcedor sobre essa questão da guerra, o Shakhtar Onetsk vai jogar a Champions hoje em Hamburgo, na Alemanha. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma